Estou com medo Vai começar a chuva, vai estar chovendo As horas estão me balançando sim Estou segura porque eu segurei o cinto Estou presa no cinto Estou presa agora Estou estando em casa Estou em uma época até Bank 128 Ollie ézia Estou em uma vida Se inscreva no canal. 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 Mas vamos lá, vamos encarar chuva, frio, neve, o que vier. E o Juninho foi atrás para ver se encontra ponte.